já vim 360 na área mais um dia de oportunidade bem-vindo esse aqui é meu canal foi cada dia mais rápido galera se é a sua primeira vez assistindo o vídeo 360 já vou te explicar o negócio segura o seu celular na tela puxa para o lado que você vai ver que o nosso vídeo é 360 então você consegue ver tudo que nós estamos vendo aqui a falar filmar dá um liga aqui onde nós estamos nós estamos aqui na venida brigadeiro maria lima andando de ielô a gente não é fraco não galera nós estamos aqui andando de ielô bike minha primeira vez andando de ielô quis compartilhar isso com vocês em 360 graus para vocês se sentirem aí com a gente e já deixar uma mensagem aqui né para os criadores da ielô parabéns por essa por essa iniciativa parabéns por esse projeto que com certeza isso agrega muito valor para nossa sociedade na questão cultural na questão de respeitar o próximo porque o legal da ielô é o que qualquer sacada eu peguei lá em cima no evento de realidade virtual que nós estávamos hoje acompanhando e agora eu tô descendo para o morumbi então eu fui lá fiz o cadastro com r-code a bicicleta liberou já caiu no cartão de crédito e eu vou pro morumbi vou deixar a bicicleta lá em algum espaço onde a gente pode estacionar ela e eu sigo minha viagem então a bicicleta fica em qualquer lugar lembrando que só precisa respeitar ali os pontos onde é permitida a parada fora disso você paga uma taxa para que eles retornem ela para o ponto ali que é coberto o suporte deles então galera o vídeo era para isso nós já vamos andar de desigualdade aqui novamente parabéns ielô e você aí desfruta com a sua família desfruta com seus amigos pega ielô sai andando é baratinho é um real 15 minutos se é a sua primeira vez se inscreve e aí tamo junto chega de conversa vamos andar de paz valeu Obrigado. 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 Obrigado.